Ontem, o ministro Lewandowski, que foi nomeado por Lula, liberou Lula da última ação penal que ainda não fora anulada, ele e um filho, por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa na compra dos caças suecos, os Gripen. E a base, esse é um processo em que hackers, ou seja, piratas, invasores, ilegais, criminosos, entraram em celulares dos promotores e se verificou que os promotores estavam sendo parciais para condenar Lula. Ora, eu acho que você sabe, eu também sei, que todo promotor quer condenar. Essa é a função dele. A função do advogado é absolver, e o promotor é de condenar. E todo mundo sabe que prova ilícita não vale. Mas o ministro Lewandowski alega que esse negócio foi discutido por 15 anos sob a visão de companhias aéreas, dos concorrentes, das autoridades e principalmente da Força Aérea Brasileira e que não poderia ter havido nenhum tipo de ilegalidade aí no meio. E que, pela jurisprudência, a prova ilícita pode ser usada para indefesa do réu. Se a prova ilícita é, contraria os acusadores. Pois é. O meu avô me dizia, meu avô foi juiz de paz, dizia que não é lícito participar como juiz de qualquer processo em que haja uma relação entre o juiz e o réu. Lula nomeou Lewandowski. E Lewandowski foi aquele que presidiu o julgamento de Dilma em que foi rasgado o parágrafo único do artigo 52 da Constituição que diz que o presidente condenado fica inelegível por oito anos. Dilma não ficou inelegível. Bom, vamos em frente. Eu recebi do presidente Bolsonaro, bem cedo, ontem, uma mensagem dizendo que com a guerra da Rússia e da Ucrânia corremos o risco de falta de potássio ou aumento de seu preço. Que a nossa segurança alimentar, o agronegócio, a economia exigem do executivo e do legislativo medidas que permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. O potássio já subiu três vezes. Três vezes não, triplicou de preço o ano passado. E já está faltando, porque os grandes produtores do mundo são Canadá, Rússia e Belarus. E a Belarus não pode exportar, porque tem que atravessar a Lituânia para embarcar num porto do Báltico, um porto lituano. E a Lituânia entrou na OTAN e a Belarus, por ser aliada da Rússia, os Estados Unidos não deixam passar. Então, passar o potássio, que vai para a China, Índia e Brasil. Então, já estamos sofrendo isso. E temos em abundância na Foz do Tapajós. Só que está parada lá a potássio do Brasil, desde 2017, por causa de Ministério Público, decisão judicial, ambientalismo exacerbado, dizendo que vão jogar o sal que sobra da mina nas águas do Madeira. Eu disse Madeira, né? Se eu falei Tapajós há pouco, eu errei. É na Foz do Rio Madeira. E não acontece isso, o sal vai ficar no subsolo. E consulta aos povos indígenas da região. Aí entra a fofoca ideológica e a coisa fica emperrada. Então, o presidente Bolsonaro me informou que tem um projeto de lei, número 191 de 2020, que permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas, e que uma vez isso aprovado, se resolve um desses problemas. Agora eu quero falar de hipocrisia. A Prefeitura do Rio de Janeiro, segunda-feira, disse que vai reunir o seu comitê científico para decidir se libera a máscara. Vocês viram as imagens do carnaval, né? Inclusive o prefeito sambando, né? Pois é, é incrível. E quem paga com isso não é nem sofre. Quem paga com efeitos sérios são as crianças que têm que usar máscara. Isso é o pior de tudo. É o pior de tudo. Eu fico arrepiado quando penso. Bom, só para encerrar, um aviso aí para o pessoal que compra carro e veículo comercial de menos de 1.500 quilos de carga que o presidente Bolsonaro autorizou baixar o imposto de importação e a Camex já publicou no Diário Oficial de ontem 18% o semi-desmontado e o 16% totalmente desmontado. São aqueles veículos que vêm do exterior, mas são montados aqui no Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Marfix Ferramentas Sempre inovando para você Avenida Governador Luiz Rocha Potosí Balsas Fone 35415961 Sous-titrage Société Radio-Canada